Olá, eu sou a Alice. Ei, olha aqui para mim no seu lado direito. Bom, como viu, eu adoro essas coisas. Amo o meu coelho Billy e sonho em ser Alice. Mas infelizmente estou em uma cama de hospital que está me impedindo de realizar meu sonho. Porém, as pessoas, inclusive você, podem me ajudar a melhorar. Eu só preciso de sua doação. Necessito que as pessoas doem um pouco de vida. Por isso, peço que vá até um bolsão de sangue e doe um pouco de vida para mim. Deixe sua marca. Ah, não se esqueça de passar para frente essa causa. São muitos que precisam. Doe, porque doar sangue é doar vida. Tchauzinho!